Vem pra cá cantar, fazer a festa conosco. Vem cá, Lohana! Seja bem-vinda, Lohana! Lohana! Cadê? Ela veio? Ela veio! Recebemos aplausos! Seja bem-vinda! Eita, nóis! Obrigado! Bota a casa dentro de drama! Bota a casa à venda! Vamos dividir os bens Tudo que eu tenho e tudo que tens Bota a casa à venda, bota a casa à venda Os direitos são iguais Nem mais pra mim, nem menos pra você Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Bota a casa à venda Bota a casa à venda Interesseiro Ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de boemia e algia De violão, boates e cabaré Cabaré Interesseiro Ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não é mais meu Você gostou de tudo, mas me deixou a paz Interesseiro Ficou comigo pra vender o que eu tinha Ficou comigo pra vender o que eu tinha Para viver de boemia e algia De violão, boates e cabaré Cabaré Interesseiro Ficou comigo pra vender o que eu tinha Mesmo sabendo que já não é mais meu Você gostou de tudo, mas me deixou a paz Os direitos são iguais Nem mais pra mim, nem menos pra você Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Bota a casa à venda 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 Bota a venda Bota a casa à venda Bota a casa à venda Bota a casa à venda Estou de joelho Estou de joelho por ser fila sul Eu vejo as horas e honras e glórias Que lhe prometeu O Deus não se cansa de me perdoar Por isso eu digo Ele vem me salvar Meu Deus não tem falha E a sua navalha não precisa virar Meu Deus é bondade Meu Deus é bondade É eterno é poder Não tem impossível Luz que me alegre Meu Deus é o ômega Pra eu ter a razão E para os fracos De joelho no chão Ele chega mandando Levanta de andas E dou salvação O remédio dos fracos O remédio dos fracos É a presença de Deus Estou de joelho por ser fila sul Eu vejo as horas e honras e glórias Que lhe prometeu O remédio dos fracos É a presença de Deus Estou de joelho por ser fila sul Eu vejo as horas e honras e glórias Ele prometeu Meu Deus não se cansa De me perdoar Por isso eu digo Ele vem me salvar Meu Deus não tem falha E a sua navalha Não precisa virar Meu Deus é bondade É eterno é poder Não tem impossível Nos que nele crê Meu Deus é o ômega Pra eu ter a razão E para os fracos De joelho no chão Ele chega mandando Levanta de andas E dou salvação O remédio dos fracos É a presença de Deus Estou de joelho por ser fila sul Eu vejo as horas e honras e glórias Que lhe prometeu O remédio dos fracos É a presença de Deus Estou de joelho por ser fila sul Eu vejo as horas e honras e glórias Que lhe prometeu Eu vejo as horas e honras e glórias Que lhe prometeu Eu vejo as horas e honras e glórias Eu vejo as horas e honras e glórias Que lhe prometeu Eu vejo as horas e honras e glórias Eu vejo as horas e honras e glórias Eu vejo as horas 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 e glórias Olha lá, Lohana, o pessoal quer te ver Eu que agradeço o teu convite, viu meu nego Muito obrigada Um prazer estar aqui no teu programa, viu Obrigado a você Eu posso mandar minhas redes sociais? Rapidinho Pra contratar Lohana Lopes É só entrar Lohana Lopes com 2R Lopes com S Lá tá todos os seus contatos e todos os vendedores de show Um beijo, um cheiro pro câmera ali Ô menino lindo da desgrama É isso aí É isso aí, Lohana Obrigado por ter vindo, viu Me ajuda a apresentar nós três o próximo convidado Vamos lá, vamos lá Baixa o microfone